Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Quer falar com o pessoal? Vem aqui, o que eu estou querendo falar com você, gente? Eu sou! Fale com o pessoal! Eu sou! Eu sou a casa nova! Está gostando da casa nova? Sim! Gente, estamos aqui tentando ainda organizar, hoje é o feriado, dia 7 de setembro. E aí eu estou aproveitando hoje que não estou trabalhando para poder tentar organizar alguma coisa. O rapaz está vindo aqui para a gente ter internet, fazer a transferência, porque a gente está sem internet. Estou tentando usar aqui os dados móveis, mas a Tim pega muito, muito ruim aqui, gente. E aí eu estou até tentando subir um vídeo, né? Vou ver aqui se dá certo. Aí, gente, aqui está assim, deixa eu virar aqui para vocês. É, a gente colocou esse armáriozinho, né? Aí eu já estou organizando aqui, coloquei essas coisas aqui de uso, aqui alguns mantimentos. E vou colocar umas ozinhas aqui em cima, porque acabou que a gente ficou sem armário, porque lá a gente usava as duas bancadas que tinha, né? Aqui o nosso armário vai ser resumido nesse e nesse. Tem a outra peça que está aqui fora, só, que não vai ter como eu colocar ela aqui, porque não tem, ó. Quando ele, rapaz, colocar aqui a bancada, não vai ter espaço para colocar ela. E eu não vou colocar, só se eu colocar ela aqui em pé, sem furar a parede, né? Porque eu não vou furar essa parede, né? E futuramente eu pretendo colocar aqui as bancadas embaixo e fazer o armário em cima. Mas enquanto isso, vamos se virar como dá, né? Aí a gente colocou esse armário aqui. Esse daqui eu vou colocar aqui, as travessas de vidros aqui. Aqui eu vou colocar essa de plástico. E embaixo eu vou colocar as panelas, né? E aí agora eu vou começar logo a organizar esse armário aqui. Aquele ali eu já enchi, né? Agora eu vou organizar esse daqui. E aí eu vou tentar eliminar alguns sacos, né? Os copos, as coisas de vidro. E aí, gente, vem comigo acompanhando aqui, né? Aqui tá assim. Não sei se esse painel vai ser colocado hoje, né? A gente vai sair para almoçar fora, que minha sogra está aniversariando hoje. Aí, pelo menos, eu não faço almoço também, né? Aí, esse painel aqui vai vir aqui. Ah, gente, não é fácil, não. Hoje amanheci, que eu não conseguia levantar da cama. Muita, muita, muita dor da coluna. Tem o meu problema na coluna, né? Como eu fiz esses esforços aí. Aí amanheci, que eu não conseguia nem colocar o pé no chão. Que era dor descendo para a perna. Aí eu tomei uma medicação. Graças a Deus, estou um pouco melhor. Só que essa medicação me deixa muito tonta e me deixa, assim, um pouco enjoada, né? Mas é assim mesmo, né? Melhor eu dar uma coisa, pior é outra. Aí é isso, gente. Eu vou aqui adiantar o que der, né? Quando der umas 11 horas, eu já vou tomar banho. 11 e meia, mais ou menos, também com louca. Se organizar para a gente sair para almoçar. E a gente tá aguardando, rapaz, a internet vir. Ficou de vir de 10 reais e meia. Meu esposo foi lá na casa pegar o aparelho que ficou lá, né? Da internet. Olha só, gente, como o corredor. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui o corredor, que tem caixa de várias partes, né? Tem de livro. É mais livros, que é do escritório. Aqui o quartinho de Lucas tá assim. E ontem, ele estava um pouquinho febril e dizendo que estava com dor de cabeça. Aí a gente tirou o colchão e colocou lá no quarto para ele dormir lá com a gente. Porque, como a gente estava muito cansado, não ia dar para ficar levantando para ver se ele ia ter febre ou não, né? Mas tá ali, ó. Do jeito que a gente acordou, tá ali. Vou pedir, esperando o meu esposo chegar, para botar o colchão lá no canto. Porque eu não tenho como me abaixar para pegar esse colchão, né? Com o peso. Aí, o que aconteceu? Aqui, esse imóvel é aquele do guarda-roupa. Acabou vindo para cá, para o escritório, porque não cabia mais nenhum canto, né? Aí, aqui a gente vai organizar aqui os livros. Isso aqui eu quero organizar com bastante calma. Que é para tirar tudo que livro que não funciona, papel, velho. Para a gente não acabar colocando aqui de novo. E ali, eu vou acabar colocando na parte de baixo. Colocando almofadas. Mas eu quero colocar isso aqui, gente, ó. Essas almofadas que a gente só coloca para decorar de vez em quando, né? Tem uns endredor grandes. Porque acabei ficando sem espaço aqui. Aí, gente, aqui no banheiro. Olha. Ele ficou até durinho. E eu vou colocar aqui umas toalhas. Vou colocar toalhas, papel higiênico, essas coisas maneirinhas, né? Eu vou organizar também. Eu já estou sem saber por onde começar, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer muita coisa hoje, né? Amanhã eu vou trabalhar normal. E à noite eu vou trabalhar de novo. Então, aos poucos a gente vai organizando tudo, né? Não precisa de aperreio, não. Pelo menos já está os armários no canto, o guarda-roupa no canto. Falta só colocar isso aqui no lugar para dar uma livradinha aqui. E é isso, gente. Então, vamos lá. Mãos a obras. Vamos ver o que é que dá para mim fazer. Música 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 Bom, gente, voltando aqui. Naquela hora eu comecei a fazer as coisas e nem finalizei, né? E só algumas coisas mesmo. Hoje eu acordei muito rindo a coluna. Aí eu tive uma medicação, que é bem forte. E aí minha pressão baixou. Eu comecei a fazer as coisas naquela hora. Só que aí teve uma hora que eu fui tomar o drama e também, porque essa medicação que eu tomei me dá ânsia de vômito, né? Que a pressão fica querendo baixar, enfim. Fiquei muito tonta, acabei que fui me deitar. Aí agora, que é cinco horas, estou me ensinando melhor, graças a Deus. E vim aqui. O objetivo é finalizar o escritório, né? Guardar todos os livros. E guardar uma parte dessas almofadas, dessas coisas aqui. Mas tá aqui essa caixa, tem essa daqui, tem essa. Tem outras caixas que tem livros, né? E o objetivo é esse. Finalizar aqui o máximo de caixa possível do escritório, pra mim voltar lá pra cozinha. Então vamos lá ver o que acontece, né? Tchau! 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 Gente, já arrumei bastante coisa aqui. Tem bastante livro ali, bastante coisa aqui. Ainda faltam umas coisinhas aqui. Isso aqui não vai ficar aqui. Vai dar pra fora. E aqui é brinquedo de loucas, que a gente também ainda vai ver isso amanhã. Aqui os livros já organizei. Aqui umas coisas pra organizar aqui ainda. Mas vai ficar pra amanhã, já é nove horas. Estou assim, extremamente cansada, né? Agora eu vou tomar um banho, jantar e descansar pra amanhã. Olha, gente, aqui ficou assim. Esse armáriozinho aqui ficou assim. Eu ainda não organizei dentro, porque eu não vou mexer agora nele. Só coloquei aqui essas capinhas de almofada. Mas aí a maioria das coisas tá ali no guarda-roupa de Luan. Eu vou tirar e botar aqui amanhã ou depois, né? Aí aqui eu coloquei o espelho. E aqui coloquei a sapateira, que são as minhas coisas de maquiagem aqui. E ali umas... Aqui nessa sacola tem umas máscaras. Que eu também vou organizar depois, né? Só coloquei nos lugares. Aqui tem mais coisa de limpeza. E mais coisinhas aqui. Por enquanto, tá mais ou menos assim, né? O banheiro ainda tá bem empoeirado. Eu lavei, mas já tem... Nesse movimento todo, já tá todo sujo novamente. Aí aqui agora eu tô varrendo aqui. Aqui só falta essas duas caixas aqui. É coisa de meu esposo. Aqui tem umas coisas nossas. Nossa, aqui tem mais coisas de meu esposo. Aí tem cabide. E agora, gente, eu vou parar por aqui. Porque eu preciso descansar, né? Porque amanhã eu vou acordar bem cedo pra ir trabalhar. E é isso. Eu vou só terminar de passar a vassourinha aqui, ó. Aqui no quarto de Lucas. Tá assim. A gente mudou novamente a cama de lugar, né? A cama tava aqui. Só que aí pra colocar esse móvel aqui não cabia. Aí coloquei esse móvel aqui. Vou fechar a cômoda mais pra lá, pra ficar colado, né? E comecei a organizar. Ah, só vou terminar amanhã. Porque tem muita coisa pra me tirar lá de dentro com a roupa dele, ó. Vou dar uma organizada aqui na cama dele. Só passar a vassoura aqui no meio. Por hoje é só. Então é isso, gente. Me acompanhando aqui. O Lucas já tá aqui com sono, né, mamãe? Mamãe, você tá com choninho? Ô, meu Deus. Mamãe vai dar só comidinha, viu? Muito móvel amanhã papaiabe, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.